Oi gente, eu sou a Duda e hoje nós vamos conversar sobre o livro chamado Salvagem de Jack London. Esta minha edição é da editora Edra, mas ele é um livro facilmente encontrado em diversas outras edições por ser um clássico, então ele já foi publicado por várias editoras. Eu comprei este porque eu achei a capa bonita, foi a capa mais bonita que eu encontrei e eu tenho uma queda por capas bonitas. Eu sempre quis ler alguma coisa do Jack London, este foi o meu primeiro livro dele e essa vontade se intensificou ainda mais depois que eu li o livro Na Natureza Selvagem, do John Krakauer, que fala sobre a história do Chris McCandless, é uma história real, e o Jack London era um dos escritores favoritos do Chris McCandless e particularmente o Chamado Selvagem teve uma importância muito grande na sua formação, na vida que ele adotou para si mesmo, né? Essa tentativa dele de entrar em contato com o lado mais primitivo, o maior contato com a natureza, em se desprender da sociedade e isso a gente vê muito aqui nessa história. Ele vai contar tudo sobre o ponto de vista de um cachorro, o Bucky, mas ele é tipo uma fábula e parábola. Os pensamentos do cachorro e do animal são como pensamentos humanos, né? Então a gente pode criar vários paralelos com os seres humanos. O livro vai começar com uma mudança enorme na vida do Bucky, ele era um cachorro domesticado, ele vivia na fazenda, tinha uma vida bem cômoda, era um cachorro muito amado pela família, mas ele vai sofrer uma mudança drástica em sua vida logo no primeiro capítulo do livro, que é o Rumo ao Primitivo, ele será sequestrado e vendido. O livro começa da seguinte forma, se Bucky pudesse ler os jornais, saberia dos problemas que estavam por vir, não apenas para ele, mas para todos os cães durões, com músculos fortes e pelos longos e quentinhos, de Pugit Sound a San Diego. Então a história vai se passar no finalzinho do século XIX, ali por volta de 1890 e pouco, na Corrida do Ouro, no norte do país, nos Estados Unidos, então se passa no Alasca, e o Bucky é sequestrado justamente para ser vendido como esses cães de trenó que puxam o trenó, e por ele ter essa característica física, ele era um cão caro, né? Só que ele vai ter que aprender a conviver de uma nova forma, e ele vai ter uma visão totalmente diferente do mundo que ele tinha, ele vai passar por mudanças drásticas logo nesse primeiro contato, né? Esse primeiro contato cruel, e ele vai entrar em contato com o lado mais primitivo e mais intenso dele mesmo, vai perder essa civilidade que ele tinha e vai aprender um modo de vida bem mais cru e mais brutal, e é uma mudança que a gente percebe claramente, é uma mudança muito intensa, assim, ao longo do livro, por mais que o livro seja fino, é uma coisa muito bem passada para o leitor, a gente percebe até na questão do código de ética e conduta que regia a sua vida, né? A moralidade, que ele vai perdendo um pouco disso, adotando atitudes mais inescrupulosas, né? Porque ele vai perceber que nesse novo mundo selvagem e primitivo, ele precisa lutar para sobreviver, e isso faz parte da sobrevivência, ele não pode mais se dar ao luxo de pensar da forma como ele pensava antes, né? A gente vê claramente em diversos espaços, por exemplo, Mas a completa transformação do ser civilizado era evidenciada agora pela maneira com que abria mão de defender considerações morais para salvar a própria pele. Ele não roubava por prazer, mas sim pelas exigências do seu estômago, que iam muito além do porrete e dos caninos. Resumindo, o que fazia era devido ao fato de ser mais fácil fazer assim do que não fazer. Então a gente percebe claros paralelos disso, né? Até na civilização hoje, que as pessoas às vezes tomam atitudes consideradas impensáveis, mas por conta do desespero, e ele vai perdendo esse código moral que regia a sua vida para roubar comida dos seus companheiros. Ele vê seus companheiros caninos também sendo punidos, às vezes, por roubar comida que ele tinha roubado, mas ele não sente mais peso na consciência em relação a isso, porque ele sabe que é isso que ele precisa fazer para sobreviver. E é uma mudança tão completa e intensa que ele sente que entra cada vez mais em contato com si mesmo e com sua ancestralidade, com seus antepassados primitivos. E mais um paralelo com nós, seres humanos, a gente vivia num mundo primitivo, a gente lutava para sobreviver e nós vivíamos de uma forma completamente diferente daquela que vivemos hoje. Então é como se ele estivesse entrando cada vez mais em contato com essa ancestralidade e adotando um modo de vida que ele foi preparado para adotar. Então ele encontra dentro de si mesmo todas as ferramentas e características para sobreviver nesse mundo salvagem que simplesmente estavam atentes dentro dele. Ele tinha apenas deixado de lado por conta das mudanças na civilização. Ele se tornou um cão domesticado. Nós nos tornamos todos domesticados e civilizados, mas nós nem sempre fomos assim. E a mesma coisa é com o Buck. Ele vai passar por diferentes estágios e uma das partes mais bonitas é quando ele aprende o amor, o amor mais profundo que ele sente por uma dessas pessoas que vão passar pelo seu caminho. E é um amor tão intenso que é muito bonito de ler. Eu fiquei completamente tocada. Este livro, inclusive, me tocou muito. Eu tive um envolvimento com esse livro tão grande que eu acho que eu não teria tido em outras fases da minha vida. Eu achei que a leitura é muito bonita, a escrita dele é muito bonita e é tudo bem intenso para poucas páginas. Ele tem uma linguagem que vai direto ao ponto e você sente toda a intensidade daquilo que está acontecendo. Tem passagens aqui que me lembraram completamente de Chris McCannless. Talvez por eu ter toda essa identificação já com Na Natureza Selvagem, eu tenha sentido isso ainda mais intensamente, né? Ele vai falar o seguinte. Toda a emoção dos velhos extintos, que em certos períodos levam homens às florestas, para além dos limites e das cidades barulhentas, com o objetivo de simplesmente matar, utilizando projéteis disparados quimicamente, a volúpia do sangue, o prazer da matança, era exatamente isso que Buck sentia, mas numa escala infinitamente mais íntima. Ele tinha tomado a dianteira do grupo, correndo em busca da caça selvagem, da carne viva, para matá-la com seus próprios dentes e lambuzar seu focinho de sangue morno. Basicamente, uma história de muita determinação e perseverança daquilo que somos capazes para sobreviver, do nosso instinto de sobrevivência, por mais que seja pelo ponto de vista de um cachorro. Esse deve ter sido justamente o grande trunfo do Jack London, né? Ter contado do ponto de vista de um cachorro uma história tão humana, com características bem humanas, e que qualquer pessoa, qualquer ser humano poderia facilmente se identificar com essa luta, esse instinto e essa vontade de sobreviver. Eu posso até já ter lido várias citações para vocês, mas acreditem que isso não é nada perto de todo o livro. Eu acabei marcando várias passagens, não apenas as passagens que eu marquei, mas como algumas com lápis mesmo, sabe? Ele realmente tem uma escrita muito bonita, o Jack London. Essa história de determinação e perseverança, inclusive, me lembrou o Velho e o Mar, do Hemingway. Só que esse aqui me tocou de uma forma extremamente mais profunda, e foi um livro que eu me envolvi muito mais do que o Velho e o Mar. Quando eu falo que eu não gostei muito do Velho e o Mar, algumas pessoas já olham para mim, não, sou o Velho e o Mar, um dos melhores livros do mundo? E eu gosto do Hemingway. Eu gosto particularmente do Paris é uma festa, que é uma história autobiográfica. Os livros vão passar algumas mensagens distintas, obviamente. Eu não estou aqui dizendo que os livros passam a mesma coisa, que são iguais. Mas nesse quesito da perseverança, da persistência, até do contato da natureza de ser determinado, daquele objetivo ali primordial. Então, os dois têm isso em comum. Só que esse aqui, para mim, foi uma mensagem extremamente mais efetiva e mais incrível. Eu realmente me apaixonei por esse livro, se tornou um dos meus favoritos também. Este ano, inclusive, está sendo um ano de muitos livros favoritos. E isso é uma coisa, assim, maravilhosa, porque era justamente o que eu queria para este ano. É isso, gente. Eu sei que esse vídeo já ficou um pouquinho grande. Eu vou cortar alguns passos. Talvez vocês não percebam tanto isso. A coisa que eu não tenho deixado claro sobre a leitura, qualquer dúvida que vocês tenham, é só deixar aqui embaixo. Comentem aí o que vocês acham do Jack Long, se vocês já leram algo dele. Eu recentemente comprei o Lobo do Mar, uma edição linda da Zarrá, aquela pequenininha. Vou mostrar para vocês nos vídeos das novidades de agosto. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir o vídeo aqui embaixo, para ajudar a divulgar o conteúdo do canal com outras pessoas. Se inscrever no canal, beijo enorme para todos e até a próxima.